Tá, e aí galera Aids, tudo tranquilo? Eu sou o Manefaco, sou de jogos, voltamos na jogatina aqui do Detolado de Dead Islands, Riptali, junto com o mano Michael. Da aí galera Aids, beleza? Au, manda um au aí, Michael. Au! Uh! Uh! É o Michael Jackson, cara. E aí, Michael, você vai descolar esse bagulho aí pra mim? Qual que é? Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui qual é que é agora. Vamos lá. Invest Trade. Que amizades virtuais é pra isso, né, cara? É, 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 pra trocar itens, né, no... F, Accept Trade. Isso aí. Aí eu tenho duas Beyblade, vou te dar mais fodida. Beyblade? Cadê? Vou te dar mais fodida. Vê aí, se foi. Tem Accept Trade. É isso aí, cara. Agora você tem uma Beyblade também. Deixa eu ver. Inventory. Oiê, mano, que é fogo pra mais de metro. É, eu tô vendo. Como é que chama essa porra? Como é que o quê? Chama essa arma aí, que você me deu. Tá, tu tá vendo ela aí? Não sei, como é que chama? É, é, BBQ Blade. Ah, sim, agora eu vi. É! Aí sim, cara! Pra ter grande, velho. Eu pensei que era pequeno o bagulho. É, grandão. É um facão mesmo, tá ligado? Caralho, agora a gente tá... Agora é Jedi, a gente é Jedi, cara. Olha, Jedi, vovam, 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 vovam. Ah, agora vai, cara. Oi. Se antes não ia, agora vai. Por que ele tá verde aqui na parada? Ó, eu tenho que... A gente tem que começar os conceitos de estratégia disso aqui, ó, Michael. Tá ligado? Achar um bagulho de gás. É, ó, isso aqui deve pegar, ó. Ó, tem um aqui, ó. Taca nele. Ah, cara, mas vai dar dó. Olha, cara, quase embolotou. Taca nele. Eu vou explodir, vou explodir essa casa aí. Vou explodir. Vai. Toma. Vai lá, cadê tu? Calma aí. Vai, 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 atira tu, pô, porque eu acho que aí... Não, não vai aqui. Vai, cara, vai cair. Não é. Sabe? Vou atirar. Nada. Tem um aí, Michael. Oh, meu Deus. Correndo que nem um louco. Ó, tô pegando fogo. Ajuda aqui, pô. Não, não. Nossa, boa bicuda. A parada não explode, velho. Não, agora eu fiquei triste. Tu tem arma aí? Tenho. Não, só tenho a flare. Só isso, cara. Flare, 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 flare. Bora lá, o que tem que fazer aqui? Find a workabout. Tá, tem que ir nesse bagulhinho aqui, ó. Ó, tem nessa casa! Ajuda aí, pô. Ajuda aí. Pega a Beyblade, a Beyblade. Nossa. Só vou gastar a Beyblade quando tiver... Bosses. Bosses. Vamos explorar essa casa aqui. Peraí. Peraí. Energia. Os barulhos aqui fora, vamos abrir a portinha. Mandaram pra abrir a portinha, ok. Ó, roubar o computador, roubar a placa de vídeo, é nóis, hein. Placa de vídeo? Será que tava pensando em contrabando, cara? Faço não, cara. Ó, os caras tão vindo correndo aí, mas que porra, velho. Ai, cara. Os caras tão se matando, velho. Deixa eu ajudar aí, cara. Toma. Boa. Orra. Mano. Ué, o bagulho tá apontando aqui, mas não tem barco. O teu mapa tá verde? Tá. Espirquence. Não, não é que... Tem, a gente tem que explorar, cara. Tem que explorar sozinho, tá ligado? Tem que encontrar o bagulho sozinho. Tem que... É nesse bagulho aqui que a gente tá, ó. Tem uma âncora, parece. Nossa, o cara atacou. Zumbi, filha da mãe. Atacou. Nossa, eu tenho muito aqui. Vou pegar a Beyblade. Nossa, cara. Tem muito aqui, velho. Ai. Me ajuda, me ajuda. Toma. As costas aí, ó. Tomei. Tomou. Me ajuda. Mel. 7x7 o zumbi, velho. Nossa. Descansa, descansa. É, vamos descansar um pouquinho. Toma. Cortar a cabecinha. Nossa. Mano, não dá pra explodir essa merda. Atrás, tô. Sai daí, mec. Vou tentar atacar o bagulho aqui. Sai daí, sai daí, sai daí. Explodiu. Beleza, e pegou eu. Pelo menos eu sei que atacar o negócio explode. É, você atacar qualquer coisa explode, né? Aqui. Mano, tá difícil, cara. Vou ver as malinhas aqui. Perceba. Ó o cara aqui. Chefão, ó. Aqui, ó. Tem uns levels a mais. Tá borbulhando. Caralho, o que tu fez? Joguei uma faquinha nele. Caralho. Explodiu. Ó, ficou a costela, mano. Ó, meu Deus. Ui, cara, que susto. Perfurando da cabeça aos pés. Ó, muito louco esses barraquinhos aqui, estilo Havaí. É. Ó, tem drink aqui, ó. Jack Daniels, velho, Michael. Opa. Só faltava não. É como oferecer sardinha pro tubarão, cara. Ah, que susto. Oxi. É teletransporte, hein? Eu não sei, pulou. Caralho. Não, não. Cancela isso aí, cancela. Vamos aí, cara. Bora, bora, bora. Ó, aqui. Agora sim, ó. Ó, ó. Achei o que eu queria, cara. Alcool. Eu acho que eu vou ficar bêbado, cara. O que você me disse? É bom ficar bêbado nos jogos e na vida real também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que faz essa brincadeira aí. É. Peguei vida. Ó, álcool. Vamos ver. Vou tomar. Esse Dead Island jogando em co-op é bem mais divertido, né, cara? É. Bem mais divertido. Vai aí? Não, não. Eu vou dirigir. Tá, eu vou encher a cara, cara. Pode encher, cara. Eu dirijo. Sou o que era da rodada. Então tá bom. Vamos ver aqui. Lembra, Mac, que a gente foi um dos primeiros vídeos que a gente fez jogando Dead Island 1. Eu gravava no meu freps, travando o computador. Lembro, lembro, cara. Naquela época eu gravava só pra aguardar, não, de recordação. Nem colocava no YouTube, né? É. Bons tempos. Bons tempos, cara. Bons tempos. Nossa, cara, eu tô muito bêbado. Ó, caí, cara. Me ajuda aqui, cara. Tô vendo, tô no chão. Me ajuda aí, velho. Me ajuda aí que eu tô legal, não. Vamos lá. Opa, peraí. Oi, o bagulho fica bêbado mesmo. É, uma vera, doido. Mata, eu tô no torto, cara. Me ajuda aí, pô. Não, não. Cara, tô conseguindo, não. Pegar mais uma garrafa, né? Só pra gente ir. Opa, pra equilibrar. É, só pra dar aquela tostada na garganta. Beleza, cara. Aonde tem que ir? Ah, eu entendi, cara. A gente tem que encontrar um barco por aqui. Aqui é um barco. Ó, me ajuda aí, cara, que eu tô bêbado, hein. Posso me zumbir isso. Barco aqui, ó. Olha o barco aqui. Vai. Vai, cara. Bora, Mac. Como é que dirige? Quem é que dirige essa merda? Oh, tá vindo o cara, velho. Como é que dirige isso? Eu não entendi nada, cara. A gente tá mudando de lugar. Tá vendo nada. É, dessa das cadeiras, hein. Vamos sair, vamos sair. Tô ficando em desespero com esses barulhos, mano. Ah, mas... Olha, quase tacou a faca aí. Agora desviei, né? Desviei. Toma. Calma aí, vamos. Ali, ó, gordão. Ataca um flare nele. Toma um flare. Queima. Queima as gordurinhas aí, gordão. Ai, tá do teu lado, velho. Ai, que susto. Nossa, minhas costas. H, H. Tem muito cara, velho. Tem muito cara. Vou ter que usar a Blade Blade. Tá vindo um... Um enxagão. Nossa, tá com fungos, velho. Nossa, tô tomando muito, Mac. Nossa, tomei também. Aperta H, cara. Tem que ir atrás também. Aperta H, aperta H. Tenho 5 kits. Cadê o mano? Olha o gordão. Ai. Cai da mão mesmo, vim perto dele. Ai, que eu tô mano. Tá comitando tudo, velho. Morre, gordão. Boa. Foi decepado o gordão, velho. Aqui, aqui, ó. Nossa. Preciso recuperar a minha espada do demônio. Bora lá, Mac. Agora vai, hein. Agora vai. Agora tá mais tranquilo, né? Entra aí no bug. Deixa eu ver qual que é. Ah, não tem motor. Workshop, cara. Tem que achar o workshop. Será que é ali, ó? Ali, ó. Tá no mapa. Ah, é. Tá ali. Não tem que achar o motor. Nada é fácil nessa vida, né, cara? Nada é fácil, né? Você aprende até nos jogos que a vida não é fácil. Não! Não, vai. Explode, velho. Ele explode. Você viu ele falando real? Não, peraí. Ah, não. Boa. Ó. No peito. Cravado no peito, velho. Caralho, olha. Lindo. Vou pegar umas frutas, né, cara? Para a energia. Ah, recuperei a minha aqui, já. Chocolate. Não, espírito. Suqueiro Calox? É. Bora. Ó, tem uns corpos ali, ó. Boiando. É, nem vamos lá. Não vai acordar. Preciso reparar minhas armas. Dá uma segurada ali, ó. É ali nos 72 metros, ali, ó. 78 agora. Ó. Mino barulho. Tá, tá. Vou atacar aqui, ó. Sai, 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 sai. Ataca no galão. Vai. Vai. Boa! Boa! Aê, bonito. Eu tô sem arma. Tem mais. Inventório. Não. Inventório. Puxa a arma aí, por favor. Não, velho. Ô, o legal é que tu tá mudando aí, eu tô me ferrando com o zumbi aqui, né? O legal é isso. Beleza, tá arrumado. Ó, help me. Help me. Ó, explodiu. Ele sparte sozinho. É. É só chegar perto dele. Tipo um... Um somato. Toma ali. Desesparta. Desesparta o bonde. Desesparta. Vou derrubar ele aqui, ó. Vou derrubar ele aqui, ó. Bora, bora, bora. Olha, de novo. Ai, caramba. Nossa, velho. Comeu. Olha, quase fui um desesparta. Nossa, velho. O que eu fiz? Grita. Ó, fez uma mesa de operações. Ó o que eu fiz, cara. A perninha. Saci? Vamos lá, vamos lá, meu objetivo. Vamos lá. Vou pegar um motor. Enter the workshop. Deve ter lotado. Eu já vou pegar a minha Beyblade. É, eu também. Ó, tem um aqui parado já. Vendo a paisagem. Nossa. Deu um pulinho do Raul. Opa. Pulinho do Raul. O gelo. Olha. Tá, mas como é que entra? Por cima só. Ah, bora, bora, bora. Subi. Subi que tem aqui embaixo. Sobe, Mike. Sobe rápido. Espera um pouquinho aí, já que tá mais tranquilo aqui. Deixa eu derrubar esse cara aqui, né? Porque eu adoro ver físicas, né? Eu também, cara. Eu amo físicas. Ó. Nossa. Caiu a perna do cara caindo. Tá tudo podre, velho. Pera aí. Já dá uma aproveitada aí. Aperta U. E vai em Skills, tá ligado? E dá uma opada no teu Skills aí. É, o motor tá aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai fazer a invasão. Só que vai ser no próximo episódio. Tá épico, né, cara? Aí o pessoal fica triste, cara. É, mas eu vou fazer o quê, cara? Se não, não render isso, eu não lupa no YouTube. Verdade. Então, se você gostou aí, dá seu hit como da vitória. Nossa, que... Ó, mil pedaços. Dá seu joinha mais favorito. Compartilha nas redes sociais aí, por todos os amiguinhos verem. Inscreva-se se você é novo no canal. E tá certo. Falou! Falou!